Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, olha só, essas duas cores aqui, eu tenho marrom café e um bege bem clarinho, tá? Também esse barroco aqui, e eu vou contar pra vocês o que eu ia fazer e realmente não deu, gente. Infelizmente, não deu o que eu queria fazer, e aí eu preciso da opinião em vocês, se eu vou conseguir fazer uma outra peça aí com esse restante de barbante, tá bom? Mas antes que eu comece esse vídeo falando aí dessas peças, falando desse fio aí que não deu pra produzir aquilo que eu queria, eu vou pedir a você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva e deixe o seu like, e compartilha aí esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito, muito, muito importante aqui pro canal, e você não paga nada por isso, tá bom, gente? E assim, ó, pra se inscrever, você ative o sininho de notificações assim que você se inscrever, tá? No modo todos, pra você receber aí todas as vezes que eu postar vídeo, uma notificação aí, pra você vir aqui ver os meus vídeos, tá bom? Então, gente, olha, eu separei aqui esse barroco, eu achei que, né, ia dar bastante, até que esse aqui ainda sobrou bastante, mas eu creio que pode até ser que dê, né, para a peça que eu queria fazer, que era uma passadeira, pode até ser que dê, né, gente? Esse barroco aqui, eu vou falar o número agora pra vocês, deixa eu ver se foca aqui, tá? Tá bem, ó, 9,687, é a cor, tá bom? Olha só, é o fio 6. Também eu tinha 1kg, é, desse marrom café, olha que lindo, dos barbantes FFA, se você quiser aí adquirir, eu vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo, pra você tá adquirindo aí os barbantes, super macio, gente, pensa num barbante macio, é esse. E esse aqui é o bege claro, né, o café com leite, o bege, eu amo essa cor, deixa o trabalho maravilhoso, é um pouquinho mais claro do que isso aqui do vídeo, viu, gente? É um pouquinho mais claro, tá? Os dois são o fio 8, só o mescladinho que é o fio 6, é, esse aqui não tinha 1kg, é, tinha bem menos, eu já tinha usado pra fazer uma outra peça, não tinha 1kg, mas eu tenho 1kg dele reservado, é fechado. Só que o marrom café eu não tenho, eu só tenho esse, inclusive tá em falta aí na fábrica. Falei aí com a Fran e ela falou pra mim que não tá tendo aí o marrom café, gente. Tá umas cores bem feias, ela tá, ela nem tá mostrando a cor que tá tendo lá no marrom, porque tá bem feio. Aí, eu pensei que 1kg daria pra fazer um jogo de cozinha e usei. Não deu, não deu, não deu, porque eu tô vendo aqui e eu sei que não dá, né, nem comecei. Eu vou mostrar pra vocês os tapetinhos que eu fiz que já tá pronto. Olha, que lindeza que ficou os tapetes, gente, já tem passo a passo aqui desse modelinho aqui no canal, tá? Fiz dois tapetes. Agora, vocês olhando aqui, vocês acham que dá pra mim fazer uma tampa do vaso aqui, caso, né, eu queira fazer um joguinho de banheiro, duas peças, utilizando essas... Aqui, esse eu sei que dá porque eu só usei pra fazer essa parte e aqui no meinho do tapete, ó. Então, eu sei que esse aí dá, ó. Então, só o marrom, né, que usa mais. E o mescladinho eu usei aqui, ó, mas eu vou abrir eles pra mostrar pra vocês direitinho, pra vocês verem que lindo. E já tô aqui com uma fita pra gente medir, porque eles ficaram um tamanho excelente. Então, gente, já tem passo a passo, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tá bom? Pra você aí fazer o seu tapetinho ou... Eu ia fazer um jogo de cozinha, ia gravar pra vocês, mas infelizmente o barbante ele não deu e eu não sei o que que eu vou fazer. Tô abrindo aqui, ó. Porque vocês sabem que os meus trabalhos, eles abrem muito bem, né? Olha, eu chegando pra trás. Olha, gente, que lindo que ficou, né, o tapete, olha, no marrom café com esse bege. Agora, vamos lá medir pra gente ver. Aí, tem dois desse tamanho, dois tapetinhos iguais e eu queria ver se eu fazia a tampa do vaso. Ou então, gente, pra não perder tempo, já vender a signé, o parzinho do jeito que tá aqui. Olha, 86, 85. O meu cachorro quer sair, eu tô bem na passagem da porta. 85 centímetros. Aí, o tapete de comprimento. A largura, deixa eu ver, com a mão só é bem difícil. Eu tô sentada aqui no chão. Então, de largura tá com 55 também, gente, olha. 55 de largura. Então, eu tô pensando em vender só assim, o parzinho de tapete assim. 40 reais cada, né, ou se a pessoa comprar os dois, eu fazer uma promoção aí a 35 reais, não sei. O que vocês acham? Me deem aí sugestão. Apesar que valor varia, né, varia muito de região pra região. Então, tem assim, né, aqui é um preço e outro lugar. Tá, então, cada um aí tem seu preço, né, gente? Mas eu queria que vocês me falassem aí. E eu não pesei. Porque fio 8 eu não gosto de pesar, eles são bem pesados. E eu acabei que não pesei. Mas olha, que lindo que ficou, né? Lindo, 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 lindo. Fiz o bico rendado, tá? E fiz aqui uma carreira fechadinha, de pontos fechados, ó. Em toda a volta do trabalho, com mescladinho. Gente, deu um charme, não deu? Fala sério, se não ficou bem bonita essas peças. Vou deixar fotinha aí na comunidade pra vocês, tá bom? E também no meu Instagram. Me segue lá, todos os dias tem foto, tem coisa bem legal lá pra você, é... Se tiver aí, sim, inspiração de cor, é você poder se inspirar, tá bom, gente? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E eu preciso aí de dicas. Se eu vendo só o parzinho assim, o que você faria se você tivesse com essas duas peças prontas? Faria, colocava, fazia uma tampa do vaso, ou venderia só os dois aí, o parzinho de tapete, tá bom? Me deixa aí nos comentários. Beijos no coração de todos, né? E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Olha aí, gente, olha só. Eles abertos. Que lindo, 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 lindo que ficou esses tapetes, tá bom? Beijo, gente! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.